E aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Massalo falando sobre o concurso da Prefeitura de Santa Tereza do Oeste, do Paraná, 70 vagas em novo concurso público. Senta o dedo no like aí. Então, o Estado do Paraná, a Prefeitura de Santa Tereza do Oeste anunciou a abertura de novo concurso público, organizado pela banca IPPEC, que tem como objetivo de preencher 70 vagas, além de formar cadastro de reserva. Então, segundo o edital, as oportunidades são para os carros de motorista, veículo pesado, CNH categoria D ou superior, operador de máquina rodoviária, CNH da categoria C ou superior, agente administrativo, agente de apoio educacional, fiscal ambiental, fiscal fazendário, mecânico de máquina e veículo pesados, técnico de enfermagem, arquiteto, dentista, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonodiólogo, médico clínico geral, monitor de educação física graduado, professor, no caso aqui, professor, né, professor de educação física, professor de educação infantil, psicólogo farmacêutico, técnico de segurança do trabalho, técnico em controle interno. Então, a remuneração varia de R$ 1.540 a R$ 15.157,17. Se você se interessasse, acessa lá, o site da banca organizadora, a taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 150,00. As provas estão previstas para 2023, logo no comercial de 2023, e vai abordar temas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Para alguns cargos, haverá também prova prática e prova de título. A validade desse concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Poder Executivo Municipal. Aproveitando também, que se você quiser apostar para estudar para esse concurso, já está liberada para download, só pegar a sua, o link na descrição desse vídeo atualizada, cobre todo o conteúdo programático, tem tudo o que você precisa. Certamente, é o melhor material, pessoal, não tem material melhor do que esse. Top demais, papo de concursar daqui. Até a próxima, eu fui!